O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. As novidades da Universidade Federal do Paraná. E o Hospital de Clínicas recebeu a visita esta semana do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Juntamente com o reitor Ricardo Marcelo, foi anunciado um importante investimento para os hospitais públicos de Curitiba. Entre eles, o HC, que vai receber mais de 11 milhões de reais por ano para atendimentos de urgência e de emergência. Amanhã de segunda-feira foi agitada no hall de entrada do Hospital de Clínicas da UFPR. Este foi o local escolhido para o anúncio de novo investimento do governo federal, que vai destinar quase 26 milhões de reais por ano aos atendimentos de urgência e emergência dos cinco hospitais de Curitiba. O Hospital do Trabalhador, a Santa Casa, Hospital Evangelico, São Vicente e o maior hospital público do Paraná, o Hospital de Clínicas. Foi me solicitado este conjunto de ações para urgência e emergência na capital, 25 milhões a mais por ano de custeio permanente enquanto os serviços estiverem operados. O investimento foi possível com alinhamento entre as três esferas do poder público, governo federal, estadual e municipal. Estiveram presentes a cerimônia a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, além dos secretários municipal e estadual de saúde. Este hospital que é uma referência não só para o Paraná, Curitiba, mas para o sul do Brasil. Nos dias em que nós fazemos o bem, nós existimos. Nos outros, nós apenas duramos. Faz bem o ministro em fazer o bem, faz bem a universidade em fazer o bem, faz bem o município em fazer o bem. É dever de todos os instituídos de poder público fazer o bem. Ao todo, serão inaugurados 149 novos leitos e outros 130 serão qualificados. O hospital de clínicas vai receber o maior investimento, pouco mais de 11 milhões de reais por ano, para a manutenção de 60 novos leitos clínicos de retaguarda e outros 30 leitos qualificados. Esse é o hospital já de 56 anos, um hospital que é a referência, o maior hospital público do Paraná. E é importante a gente perceber que não só a esfera federal, como a estadual e a municipal estão colocando seus esforços aqui dentro dessa grande instituição curitibana e paranaense e, sobretudo, desse hospital que, antes de tudo, é um hospital universitário da UFPR. Tá aí, investimentos necessários aí para o hospital de clínicas. Bom, quem vai prestar vestibular pelas vagas de cotas, fique ligado. Semana que vem começam as bancas de validação da inscrição. Quem traz mais informações sobre isso é a repórter Mariana Widmer. Começam nesta segunda-feira as bancas de validação para as cotas do vestibular 2018 da UFPR. São 2.570 candidatos para as vagas de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Este ano, as bancas vão até dia 20, antes mesmo da primeira fase do vestibular. Essa é uma forma de proporcionar que os candidatos que sejam invalidados possam continuar no processo seletivo em outras modalidades, como a ampla concorrência. Os candidatos podem consultar o local e o horário em que devem comparecer no site do Núcleo de Concursos. Mariana Widmer para o UFPR Notícias. Bom, apenas reforçando então, o site do Núcleo de Concursos para você buscar mais informações é o www.nc.ufpr.br. Bom, e a crise financeira das universidades públicas foi o tema proposto para a nona edição da CIEP, Semana de Integração, Pesquisa, Ensino e Extensão, realizada esta semana na UFPR. O UFPR Notícias acompanhou a abertura e o fechamento, assim como esteve presente, sim, algumas apresentações de painéis. Este ano, a CIEP bate mais um recorde. Foram mais de 2.300 trabalhos inscritos para apresentações e debates nos campos de Curitiba, Palotina e Jandaia do Sul. Ao longo da semana, são realizados quatro eventos que, juntos, englobam praticamente toda a atividade acadêmica da UFPR. Eu acho muito relevante o ambiente da CIEP como um canal de diálogo entre a produção científica e acadêmica que a gente produz dentro da universidade, com todo o ambiente universitário mais amplo, toda a comunidade também. Um ambiente em que a gente pode reforçar a ideia, que está sendo principal aqui, acho que nesse ano, de defesa da universidade como sendo um ambiente de produção, assim, como eu disse, científica e acadêmica, livre, financiada com uma verba pública, uma verba que está aqui à disposição de toda a sociedade. O tema proposto para a CIEP 2017 foi A Universidade em Crise, o que contrasta com o altíssimo número de trabalhos inscritos. Uma resposta da instituição à sociedade, mostrando que segue com muito trabalho no tripé ensino, pesquisa e extensão, mesmo com cortes orçamentários. A gente está aqui nadando contra a corrente, como eu digo, né? A gente está aqui resistindo, de certa forma, mostrando que a gente pode produzir mesmo dentro dessas adversidades. Tá aí, uma das principais atrações da CIEP foi a palestra do físico Ildeu Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Ele também passou aqui pelos estúdios da UFPR TV e conversou comigo sobre os rumos da pesquisa e do desenvolvimento científico no atual cenário de crise financeira do país. Mais de 2.300 trabalhos inscritos para apresentações e debates. Este foi o número expressivo que representa a enorme produção acadêmica aqui da Universidade Federal do Paraná. Trabalhos que são os grandes protagonistas da CIEP. Semana de Integração, Ensino, Pesquisa e Extensão, que chega em 2017 à sua nona edição. E na programação desta semana, além dos painéis e debates, há também palestras, algumas de destaque, como a que logo mais à tarde será ministrada pelo professor doutor Ildeu Moreira, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também presidente da SBPC, que está aqui comigo hoje, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Muito obrigado a vocês. Professor, o tema da sua palestra fala justamente sobre esse momento de crise no Brasil e como trabalhar a ciência nesse contexto. E esse número que nós estamos apresentando, são mais de 2.300 trabalhos apresentados nessa semana na CIEP, é um número recorde. Nunca houve tantos trabalhos acadêmicos apresentados. O senhor enxerga isso como uma resiliência dos nossos cientistas de ainda estarem conseguindo produzir tanto conteúdo, tanta produção acadêmica, mesmo no cenário atual do país? Queria que o senhor adiantasse um pouquinho essa palestra. É, você disse bem. Eu acho que isso é resultado de um processo dos últimos 20 anos em que se colocou mais recursos, teve política para desenvolver, expandir as universidades públicas. Nós tivemos mais recursos para a ciência e tecnologia. Então, essa época produziu uma expansão, um crescimento grande da produção científica brasileira, que cresceu muito mais do que outros países da América Latina. O Brasil hoje é o 13º lugar, ocupa o 13º lugar do mundo em produção científica. Isso foi certamente a formação de doutores. Por exemplo, o ano passado, o Brasil formou da ordem de 20 mil doutores. Então, isso significa que houve uma expansão grande do sistema de pós-graduação, das universidades, trabalhos mais qualificados. Nós tivemos programas como o PIBID para as licenciaturas também, tão importantes como o PIBIC para a iniciação científica, que expandiu muito o número de estudantes envolvidos. Então, isso é reflexo disso. O nosso risco agora, a nossa incerteza, que é um dos temas, inclusive, do CIEP, é a gente discutir isso nesse quadro difícil que nós estamos vivendo. E nós estamos muito preocupados, porque os cortes estão sendo muito graves, muito drásticos para a ciência e tecnologia em particular, mas também para a educação em geral. E, portanto, nós estamos todos discutindo como fazer, diante de uma situação grave, que pode comprometer para os próximos anos, eventos como esse. Se daqui a quatro ou cinco anos, nós continuamos com os cortes de recursos que nós estamos vivendo hoje, esse tipo de evento certamente pode minguar, o que seria desastroso. Entendi. Inclusive, isso que o senhor comentou agora, eu peguei uma notícia de ontem, da Folha de São Paulo, acho que está no site da SBPC também, que fala que o Planejamento, o Ministério do Planejamento, desbloqueou apenas 440 milhões de reais para o MCTIC, sendo que a pedida era de 2,2 bilhões. E daí tem até uma entrevista com o professor em que você fala justamente sobre isso, sobre como esses cortes podem causar, inclusive, impactos na economia do país. Com certeza. Enquanto você vê no mundo inteiro os países que estão em crise, eles apostam na ciência e tecnologia como instrumento de recuperação econômica. Porque você ativa o sistema produtivo, você faz inovações, você cria políticas públicas mais adequadas. Isso todos os países do mundo que estão em crise estão apostando. Mesmo os países que tiveram uma desaceleração no crescimento como a China, aumentaram muito em 26% no ano passado o recurso para a ciência básica. Significa que eles percebem essa importância. A Alemanha fez uma grande reestruturação da universidade, está colocando muito mais recurso para a ciência e tecnologia. Todos esses países estão na ordem de 3% do PIB voltado para a ciência e tecnologia, para pesquisa e desenvolvimento. O Brasil está patinando em 1%. Aumentou nos últimos 20 anos significativamente, mas agora começou a cair. A partir de 2014, 2015, começou a cair e nesse ano a questão foi drástica. Para você ter a ideia, nós tínhamos em 2010, no Ministério então de Ciência, Tecnologia e Inovação, tinha da ordem 10 bilhões de reais de orçamento. Esse ano caiu para 5%, foi contingenciado praticamente a metade, ou seja, caiu para 2,5%. Então, esses 2,2 ao que você se refere, era a briga nossa para recuperar esses recursos contingenciados esse ano, para atingir a metade do que nós tínhamos em 2010. Do que tinham em 2010. Então, agora houve, nós fizemos muita pressão no governo, a Academia Brasileira de Ciências, a SPPC, todas as entidades científicas, os secretários estaduais de ciência e tecnologia, as fundações de apara pesquisa, todos esses fizemos muita pressão, fizemos cartas, fizemos manifestações, marcha pela ciência, mas o resultado de, agora recente, de dois dias atrás, é que o Ministério do Planejamento destinou apenas 440 milhões, o que dá apenas para um dos problemas que nós estamos vivenciando, que é cobrir os recursos para o CNPq. O CNPq não tem recursos agora alocados devidamente para poder pagar as suas bolsas nos três últimos meses do ano. Então, isso tem um impacto enorme. Fazendo uma conta de cabeça, 30% do orçamento solicitado. É, 20%. 20% do orçamento solicitado. 20%, nós pedíamos 2,2, aí chegou em 4. Então, o valor muito, muito abaixo daquilo que a gente pedia. Portanto, a nossa insistência é a recuperação desse recurso agora. Não é uma batalha fácil, nós vamos fazer agora, dia 10, em Brasília, uma audiência pública no Congresso, com apoio de senadores, de deputados, da Comissão de Ciência e Tecnologia. Todas as entidades científicas estão convidadas, os reitores das federais irão para lá, os diretores das principais instituições de pesquisa do Brasil. Nós vamos fazer uma grande pressão no Congresso Nacional, por causa de duas coisas. Primeiro, para recuperar ainda esse ano, parte significativa desse recurso que foi contingenciado. E, segundo lugar, para o orçamento de 2018, que também já se revela muito pior ainda do que o desse ano. Então, e se essa questão continua por vários anos, como a Emenda Constitucional 95, de certa maneira, indica, nós podemos ter um desmonte completo do nosso sistema de ciência e tecnologia, que vem crescendo nesses últimos anos. Então, esse é um problema sério que nós estamos empenhados nesse momento. E esse é um dos pontos que eu vou mencionar aqui na palestra. O momento que a gente está vivendo de crise na ciência brasileira e na universidade brasileira, e a universidade pública brasileira produz quase 80% da pesquisa brasileira. Então, esse é um ponto que nós devemos discutir e traçar a estratégia de como a gente pode reverter essa situação bastante ruim. Inclusive, é importante a gente ressaltar que a CIEP, por exemplo, ela é uma semana, inclusive, aberta para a comunidade externa da universidade, para que eles possam vir aqui dentro, assistir esses debates, assistir a esses painéis e entender para onde vai esse recurso que é investido em pesquisa, que é investido em extensão e que tipo de projeto que está sendo desenvolvido. Professor, uma informação que eu achei interessante, acho que a gente pode divulgar. O senhor estava relatando aí justamente essas batalhas travadas, as idas à Brasília, negociações, protestos, marchas como essa que vocês ainda vão fazer junto com os reitores, junto ao Senado. Eu, acessando o site da SBPC, eu vi que vocês têm um livro de distribuição gratuita organizado pela Helena Nader, que eu acho que foi presidente da SBPC, chamado A Ciência e o Poder Legislativo no Brasil, Relatos e Experiências, que eu acho que fala justamente disso, dessas batalhas que vocês têm travado, não apenas nesse período de crise, mas já há muitos anos. Sim, há muitos anos. Em negociação com Brasília, é por aí mesmo? E está gratuito esse livro lá, disponibilizado. Sim, está disponível gratuitamente. É um livro que faz isso que você dizia. Quer dizer, durante anos, a SBPC teve uma presença e continua tendo uma presença forte no Congresso Nacional, exatamente discutindo N coisas. Uma questão são os recursos, evidentemente. Mas nós fizemos também uma grande campanha pelo chamado marco legal, como desburocratizar muito da ciência brasileira, flexibilizar o uso de recursos na ciência e tecnologia. Se você tem uma burocratização muito grande, isso é incompatível com a inovação. E a ciência é uma coisa que precisa de flexibilidade. A pessoa que está dirigindo um projeto de pesquisa sabe que ao longo do tempo, às vezes o recurso tem que ser usado para uma coisa, para outra, isso varia as condições de uso do recurso. No mundo inteiro, em geral, o pesquisador, o coordenador do projeto tem um recurso para cumprir um certo objetivo. Então, ele é cobrado se aquele objetivo foi cumprido ou não. Mas como ele usou o dinheiro, claro que tem que ser sempre de maneira legal, obviamente, mas ele tem muita liberdade de fazer isso. No Brasil, não. Você tem uma burocracia muito rigorosa, que supostamente deveria impedir desvios, mas que na prática, às vezes, favorece... Acabe barreirando o processo. E barreira o processo legal. E as pessoas buscam outros expedientes para conseguir fazer isso. Então, essa luta pelo marco legal, que foi aprovado, nós conseguimos colocar, inclusive, uma emenda constitucional, foi aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado. Agora está faltando só a regulamentação. E aí temos problema com o planejamento, que tem, às vezes, uma visão estreita da atividade científica e quer sempre colocar restrições. Então, essa é uma das batalhas que é contada nesse livro. A batalha pelos recursos, pela desburocratização, pela questão da lei da biodiversidade. Então, a SPPC atua em várias frentes no Congresso Nacional. Então, esse livro é muito interessante porque ele recupera várias dessas experiências. E eu acho que é interessante citar isso daqui porque eu acredito que muitos gestores que trabalham justamente na gestão de recursos voltados para a ciência possam beber dessa fonte como realmente uma fonte de experiências. Vamos dizer assim, um diário de bordo do que deu certo, do que deu errado. Professor, para a gente finalizar a entrevista, falou-se durante muitos anos no Brasil de fuga de cérebros, de fuga de intelectos que iam para fora do país. E, nesses últimos anos, a gente viveu uma experiência, um processo, acho que um pouco inverso. Quer dizer, a gente estava conseguindo falar novamente de, olha, o Brasil está oferecendo condições para os seus cérebros permanecerem aqui. Com esses cortes, com isso, voltamos a falar novamente de fuga de cérebros do país? Sim, com certeza. A possibilidade é real. Isso não acontece de uma hora para outra, mas já existem indicativos. Eu, por exemplo, já fui com dois ou três alunos de fora ou alunos que eu tinha relação, já me perguntaram. Tem um aluno que estava, por exemplo, na França com um doutorado muito rápido e com grande desenvolvimento, ele me perguntou, devo voltar ou devo ficar? Inclusive, eu apresentei toda a situação para ele, obviamente a decisão é dele. Mas não é trivial. Nós temos muitos alunos brasileiros em pós-graduação no exterior, que foram no projeto Ciências Sem Fronteiras, que teve um papel importante, teve deficiência de organização e várias falhas, mas que levou muitos jovens brasileiros para o exterior. Então, muitos deles tiveram uma outra experiência. E muitos dos jovens que estão aqui, esse desmonte, essa ausência, esse corte excessivo de recursos, desmonta os nossos laboratórios aqui. Não oferecem condições para os jovens aqui. Muitos deles que querem fazer ciência, buscam outras alternativas no exterior. Isso vai crescer. Já está acontecendo, mas o risco é crescente que isso se dê em uma escala muito maior do que até agora. Isso é uma coisa, é uma contraproducente para o país. Primeiro porque o país paga, às vezes, a formação de jovens que têm capacidade, jovens brilhantes, e depois o uso da pesquisa dele vai ser feito no exterior. Então, esse é um problema sério e que a gente está vivenciando. E, como a gente dizia, da importância da ciência e tecnologia, ela tem um impacto, a ciência e tecnologia brasileira já teve um impacto imenso no Brasil. Na agricultura, por exemplo, a Embrapa, a ocupação do Cerrado, a produção de grãos do Brasil, que é um celeiro para o mundo. Isso tudo teve ciência por trás disso. O pré-sal, que hoje é metade da produção de petróleo brasileiro, foi o trabalho dos pesquisadores brasileiros. A questão de empresas como a Embraer, Embraco e várias outras importantes, inclusive em escala internacional, todas elas têm já muita ciência e tecnologia embutida. Então, nós estamos falando aqui da economia do país. Se a gente restringe fortemente a ciência e tecnologia, isso nos próximos anos, além de desmontar um sistema importante que nós estamos criando, vai ter uma consequência, certamente, muito ruim econômica para o país. E social. Porque as universidades também atuam muito na área social de políticas públicas para a população. Bom, professor, esperamos que não. Esperamos que esse quadro seja revertido, seja pelos trabalhos realizados pela SBPC, com esse trabalho realizado, tanto político como braçal mesmo, de trabalhar a ciência, ou mesmo com esses trabalhos locais, como, por exemplo, a CIEP. A CIEP, acho que é essa oportunidade de você divulgar, mostrar, para que seja valorizada esta produção científica. Professor Ideu Moreira, presidente da SBPC, muito obrigado pela sua participação, pela entrevista. Também esta semana, o setor Palotina promoveu a FECITEC, Feira de Ciência e Tecnologia de Palotina. Sétima edição do evento, que reuniu mais de 3 mil pessoas e movimentou a região ao longo da semana. Foram expostos mais de 80 trabalhos que mostraram as pesquisas e as ideias inovadoras criadas pela comunidade acadêmica do campus. A feira é a última etapa de um projeto que dura o ano inteiro e visa incentivar o ensino de ciências para crianças e jovens. Desde 2011, a feira recebe e expõe trabalhos nas áreas de inovação, química, física, biologia e matemática, com a intenção de incentivar a produção científica nas escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nesta edição, além de expositores de Palotina, cidades vizinhas como Maripá e Iporã também participaram. O projeto foi renovado e está garantido até o ano de 2022. Bom, e o prédio da Reitoria recebeu na semana passada uma feira muito legal para expor os trabalhos de TCC dos alunos do curso de luteria. O curso forma profissionais em construção, manutenção e restauração de instrumentos de corda. Essa já é a segunda edição do evento que esse ano aconteceu em um lugar diferente e trouxe alguns instrumentos novos, como o Seagabox. O organizador da exposição foi o professor Rodrigo Matheus, que conta um pouco sobre como ela funciona. Esse evento foi criado para tentar divulgar o trabalho dos nossos ex-alunos. Quando eles saem da faculdade eles têm um início de carreira que eles vão ter que começar a procurar clientes. Então a ideia era essa, inicialmente. Mas alguns alunos quiseram participar, que já tinham trabalhos com nível alto para ser exposto. E aí eles participaram, no ano passado. Esse ano a gente ainda convidou pessoas de fora. Então a ideia é divulgar o trabalho, divulgar a luteria, que as pessoas entendam o que é luteria, conheçam, o trabalho dos luthiers. É um trabalho de divulgação da luteria. Os expositores eram tanto alunos e ex-alunos do curso como alguns luthiers convidados. Através da exposição, eles puderam divulgar seus trabalhos, o curso e além disso fazer contatos com outras pessoas do meio. Eu estou achando muito interessante pela troca de informações, e o entusiasmo do pessoal se une, se junta. E é muito legal estar no ambiente da luteria e tal. Eu realmente estou muito feliz de estar participando. Eu acho que vai ser legal para conhecer a gente, que a gente fica muito preso às vezes nos nossos clientes, no nosso boca a boca. E aqui não, aqui a gente tem uma divulgação maior, então eu acredito que vai ser bem legal. O Cigar Box, a novidade desse ano, é um instrumento construído em uma caixa com o formato da que guarda charutos, só que maior. Ele pode ser personalizado de acordo com a vontade do cliente, variando o número de cordas e o tamanho. Ficou popular durante a Grande Depressão de 1930, quando feito em madeira, tem um som bastante grave. É um instrumento que tem uma carga conceitual, mas ele também tem um lado funcional e um timbre muito específico. E assim, eu demoro entre uma semana e dez dias para fazer cada instrumento. No momento eu vivo de fazer isso. Outro destaque da feira foram guitarras produzidas por ex-alunos e agora donos da loja Arpia, que produz versões personalizadas. Além do design que chama bastante atenção, os modelos possuem pedal interno, o que é um diferencial no mercado de instrumentos de corda. A gente tenta inovar sempre, porque não adianta ficar sempre nas mesmas coisas. Então, o pedal interno foi uma diferença que a gente viu e a gente está tentando investir nisso, um diferencial nosso e a galera está curtindo, está recebendo bem. O evento também tinha a intenção de mostrar que instrumentos feitos de forma artesanal têm uma qualidade bastante superior aos demais. E a prova disso é na hora de ouvir o som de cada um deles. Que legal, né? O setor de ciências agrárias comemorou 44 anos essa semana. Teve festa e também homenagens para quem ajudou a construir. É uma longa e bonita história na universidade. Flores e homenagens. Foi assim que o setor de ciências agrárias escolheu comemorar os seus 44 anos de existência. Em 1973, a universidade passou por uma grande reformulação que extinguiu a antiga escola de agronomia, que foi então transformada em setor. Para comemorar a data, o atual diretor quis prestar uma justa homenagem para quem fez parte dessa história. E foram inauguradas placas comemorativas com as fotos dos 11 ex-diretores que por aqui passaram. A gente está fazendo essa solenidade mais no sentido de resgatar um pouco a história do setor de ciências agrárias. E a história se faz com pessoas. A instituição permanece, as pessoas passam, mas a história real se faz com pessoas. E todos nós temos um caminho. A vida passa, nós depois vamos residir no Oriente Eterno e muitas vezes somos esquecidos. e o que eu estou fazendo é no sentido de resgatar a história de cada um desses diretores que aqui passaram para que quem chega nos dias de hoje se sinta em casa. Surpresa boa para o primeiro diretor do setor, Luiz Carlos Tourinho, que se lembra muito bem de como na época a nomeação era dada pelo presidente da república. Eu era presidente da república, depois passou ao poder dos ministros. Era lógico, que o presidente está nomeando diretores de cada escola do Brasil. Era muito trabalho. Mas foi o tempo que passei aqui e fui muitas vezes reeleito. Depois criaram o setor de ciências agrárias, certa, monificação, o governo federal fez para utilizar melhor as áreas e se visitar. Cada cruz tem um laboratório. idêntico ao laboratório do outro curso. Então juntaram esses cursos que eram similares. Então criou a senhora de ciências agrárias, agronomia, engenharia florestal e veterinária. Eu amava muito, só que estava muito no meu coração. Eu atendia todo mundo da melhor maneira possível, fosse funcionário, fosse professor e era também bastante rigoroso na atitude dos professores. Emoção também compartilhada com diretores mais contemporâneos, como o Eduardo Teixeira, ex-diretor do setor em Curitiba e atualmente diretor do campus avançado da instituição em Jandaia do Sul. O setor tem crescido, a cada dia que passa o setor tem crescido, com novos professores, sempre essa reciclagem, isso é extremamente importante para nós. Mas eu vejo a garra de todo mundo. O que não muda, posso dizer, é a alegria, a alegria sempre aumenta a cada momento que nós estamos aqui presentes no campus e a satisfação de estar aqui com os colegas. Não chamo de velhos, mas chamo de experientes. A experiência é muito importante dos nossos professores do passado recente. E a ideia da homenagem pode inclusive crescer. Penso seriamente em destinar uma sala que represente e a gente consiga construir o museu do setor de ciências agrárias albergando a participação de todos os cursos que compõem o setor. E parabéns a essa grande comunidade das ciências agrárias e que tenhamos mais 47 ou 47 vezes 47 anos de grande produtividade nesse setor. Muito obrigado. Tá aí, agora nós vamos conferir então como fica o tempo para o fim de semana na previsão do CIMEPAR. As temperaturas sobem neste fim de semana e trazem chuva para o estado todo. Curitiba registra pancadas e trovoadas e tem máxima de 29 graus nesta sexta-feira. Palotina e Jandaya registram temperaturas ainda mais altas 33 e 35 graus. O litoral registra mínima de 19 graus e máximas perto dos 30. Ainda esta sexta, Matinhos marca 28 graus e Pontal do Paraná marca 29. Já os termômetros de Toledo registram mínima de 19 e máxima de 32. As temperaturas caem um pouco no sábado e domingo, mas continua a chover em todo o estado. E se você ainda não sabe direito o que vai fazer no fim de semana, aqui vão algumas dicas da nossa Agenda Cultural. Acontece durante todo o final de semana aqui em Curitiba o Hathor, Festival Internacional de Danças Árabes. O evento será no Shopping Novo Batel. Seu público é composto tanto por bailarinos e estudantes de dança oriental quanto por aqueles que se interessam pelos mistérios dessa dança e pela cultura árabe. Esse ano, o festival conta com a presença de Saida Helo, considerada a rainha da dança oriental. No sábado, às nove da noite, no Teatro Fernanda Montenegro, ela fará uma apresentação no Gala Show. Os ingressos custam R$ 35,00. Já no domingo, a dançarina participa de um workshop realizado pela Sociedade Ucraniana do Brasil com diversos profissionais do ramo. A programação ainda conta com concursos e premiações. Bem bacana! O grupo artístico da UFPR Madrigal apresenta, nesse final de semana, o espetáculo O Eterno da Beleza. A apresentação explora a experiência temporal do amor e a beleza da vida. A direção fica por conta de Álvaro Naldoni. Tudo isso será na sexta e no sábado, às oito e meia da noite, no Teatro da Reitoria. A entrada é uma caixa de leite longa vida ou leite em pó. E os eventos culturais desse final de semana não param por aí. Agora é a vez da sétima arte com o Festival Internacional de Cinema em Super 8. Em sua décima terceira edição, o Curta 8 desse ano, acontece na Caixa Cultural de Curitiba e terá a exibição de 74 filmes de oito países diferentes. Além disso, a programação inclui três mostras paralelas com filmes do Brasil e da Argentina a animações, documentários e experimentais. Outra atração legal é o Dia do Filme Caseiro. Essa é a oportunidade dos visitantes trazerem os rolinhos de casa para uma projeção em uma sessão especial. Haverá ainda lançamento do livro Super 8 no Brasil Um Sonho de Cinema de Antônio Leão Neto. A programação completa você encontra no site www.caixacultural.com.br. A entrada de todo o evento é gratuita. Ainda para os amantes de cinema acontece durante quase 15 dias em Curitiba a amostra Silvio Bach 8.0. O evento pretende divulgar e difundir ainda mais as obras desse cineasta premiado que iniciou a carreira em Curitiba nos anos 60. Os filmes de Silvio Bach falam de questões sociais, políticas e históricas. A amostra acontece do dia 3 ao dia 15 de outubro. Nesse final de semana serão exibidos os seis filmes do cineasta na Cinemateca de Curitiba com sessões às 5 e às 7 da tarde. A entrada é gratuita em todos os dias. E aí, gostou da nossa programação? Então espero que aproveite muito o final de semana e até a próxima. E uma última informação para você, a próxima edição do evento o FPR Pensando o Brasil já tem data para ser realizado. Vai ser no próximo dia 17 de outubro no Salão Nobre do Setor de Jurídicas. Trata-se de um ciclo de debates cheio de propostas e ideias para o atual momento político e econômico brasileiro. O próximo debate será sobre a reforma política e vai começar às 7 horas da noite. Bom, o FPR Notícias está chegando ao fim. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação também pelo YouTube e vai rever esse e outros programas do nosso site também na rede social. Se tiver alguma sugestão pode enviar para a gente pelo e-mail tv.fr.br Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de semana e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.